A inflamação na tatuagem pode ocorrer por diversos motivos Então nesse vídeo eu vou explicar pra vocês a diferença entre tatuagem inflamada e tatuagem infeccionada Então preste atenção nessas informações, pois são de extrema importância Mas antes, se inscreva no canal se você for novo Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo Deixe o seu like que isso ajuda muito pro canal Alcançar inscritos novos, pessoas que querem aprender, que querem evoluir E que querem participar dessa comunidade Eu posto muitos vídeos sobre tatuagem, dicas, minha evolução Tudo que eu vou aprendendo, tudo que eu vou passando, as minhas experiências Eu gravo tudo aqui no canal Então vamos lá pro vídeo Bom gente, a tatuagem é praticamente um processo cirúrgico Porque você vai estar invadindo a área do seu corpo com uma agulha É um ferimento de primeiro grau, podemos dizer assim Só que tem algumas coisas que a gente pode levar em consideração a isso O que é normal que aconteça pós tatuagem Então, o que é normal? Quando a tatuagem é grande ou não tão grande também É normal sim que haja um inchaço no local Vermelhidão e um pouco dolorida É totalmente normal nos primeiros sete dias Porém, entre o quarto, do terceiro ao quarto dia Essas reações vão cada vez mais diminuindo, tá bom? Em sete dias a pele tem que estar totalmente Então é totalmente normal que a pele reaja dessa forma Com essa inflamação durante esses dias, tá bom? De três a quatro dias Pois é uma reação natural da pele Ao tipo de lesão que ela foi causada pela agulha, tá? Por isso gente, que é muito importante começar com os cuidados adequados Logo depois que termina de fazer a tatuagem, tá? Pra diminuir a irritação na pele E garantir que não surgem outras complicações, tá bom? Então pessoal, vocês praticamente já sabem o que é normal, tá? O inchaço, a vermelhidão E é dolorido a área da tatuagem É durante esses sete dias, tá bom? Caso se mantenha Ou caso esteja se agravando esses sintomas Fique muito vermelho Ou comece a coçar Você começa a sentir febre Seja baixa ou alta Dor, coceira excessiva Caso a sua tatuagem esteja espelhando líquidos Com mau cheiro ou pus A sua tatuagem está infeccionada, tá bom? Esses são sinais de infecção Também calafrios Ondas de calor Quando você aproxima a sua mão Na tatuagem ela esteja emitindo assim Muito calor, né? Dor muscular Mal estar Enfim Pus, essas coisas Com certeza Sua tatuagem está Acionada, tá bom? Caso você ainda esteja com dúvida Pessoal Mostre a sua pele Ao seu tatuador Se os seus sintomas forem graves Como o que eu falei Como secreção Ou dor e etc Não tenha dúvida Pessoal Vá diretamente ao médico Vá diretamente ao médico E não perca o seu tempo Indo lá falar com o tatuador Vá direto pro médico Bom, gente Primeiramente O que você deve fazer Caso você perceba Que sua tatuagem está infeccionada, tá bom? Primeiramente É você ir no médico, né? Geralmente o tratamento Pra tatuagem infeccionada Vai variar de acordo Com o tipo de micro-organismo presente, tá bom? No caso Se for uma bactéria Ou se for um vírus Ou se for fungo Isso vai depender O que exatamente causou Essa infecção, tá bom? Mal cuidado Geralmente é por mal cuidado Porque Se você fica com a tatuagem exposta, tá bom? Você pode encostar em algum móvel Na parede Isso pode transmitir algum vírus Que esteja presente lá Ou alguma bactéria, fungo, etc, tá bom? Então primeiramente O médico vai avaliar, tá bom? Vai fazer uns exames E vai entender Se é algum desses micro-organismos, tá bom? No entanto Caso for bactéria Geralmente eles vão indicar Uma pomada antibiótica Ou você vai ingerir Algum antibiótico oral, né? Caso for fungo Geralmente o seu médico Vai indicar uma pomada Antifúndica, tá certo? Antifúndica, tá? Ele vai te indicar Uma pomada antifúndica Caso for um vírus Isso vai defender também Eu não sou médica, tá pessoal? Enfim Vocês tem que ir no médico, tá bom? Façam isso Porque é pra sua saúde E também pra saúde Da sua tatuagem, pessoal Quanto mais vocês cuidarem, tá? Não deixa Chegar a esse ponto de infeccionar Porque com certeza Ela vai cicatrizar feia E vai ter que tampar ela Com outra tatuagem Ou vai ter que refazer ela, tá bom? Porque quando cicatrizar uma infecção Ela vai tá feia, tá? Infelizmente Então por isso que é muito Muito, 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 muito Importante que você cuide Corretamente da sua tatuagem, tá bom? Vou deixar aqui um link De um vídeo Que eu vou tá explicando Passo a passo Direitinho Como cuidar corretamente Da sua tatuagem Pra que evitar Que ela fique infeccionada, tá bom? Que é totalmente importante Então vou deixar o link aqui Na descrição Vão lá correndo Porque é muito importante, tá bom? Pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Espero que essa Esse vídeo foi De ajuda pra vocês Ou te ajudar em alguma coisa Ou sei lá Se te ajudou Por favor Deixe o seu like Compartilhe com seus amigos Seja eles que gostam de tatuagem Ou seja tatuadores Enfim, por favor Até o próximo vídeo Tchau, tchau Outra coisa, pessoal Se você for tatuador iniciante Ou não Eu convido vocês A participar Do grupo do Whatsapp Tá bom? Que eu criei Que é Tatuadores de Sucesso Tá bom? Que a gente dá muitas dicas A gente ajuda um ao outro A gente avalia tatuagens Enfim, gente A gente é tipo uma família lá Eu gosto muito desse grupo Confio muito nas pessoas Que participam Não é um grupo grande É um grupo pequeno Mas que todo mundo se conhece Todo mundo se ajuda Então se você tem interesse O link tá na descrição Tá bom? Tem um monte de link Tanto do meu canal secundário Aliás Se inscreva no meu canal secundário Tá bom? Por favor E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Blá, 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 blá E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau